Os sistemas do Banco Santander apresentaram problemas ao longo do dia no Brasil e os clientes relataram uma grave pane nas plataformas de atendimento da empresa. O site, o aplicativo e até os cartões da instituição apresentaram falhas técnicas. Os problemas foram atestados também pelo site DownDetector, que monitora em tempo real dificuldades de acesso a serviços e sites da web. Segundo a medição da página, houve um pico de reclamações registrado por volta do meio-dia. No Twitter, o Santander disse em seu perfil oficial que uma oscilação causou a indisponibilidade de alguns serviços. Ao jornal Folha de São Paulo, porém, o banco admitiu que sofreu uma falha na rede elétrica que já foi resolvida. E aí E aí